lugares. Então, do mesmo jeito que José foi elevado a uma posição tão alta, nós vamos ver que também Jesus, como tipo. Jesus foi exaltado após a sua humilhação na cruz, houve a sua ressurreição e ascensão aos céus, assentando-se à direita do trono da majestade divina, de onde intercede por nós. Em Filipenses 2, de 5 a 11, está escrito De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus passou pela prisão, passou pela morte e o martírio, ele foi obediente até o fim, mas Deus o exaltou e lhe deu um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Amém? Que você possa adorá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.